E aí, vai, 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 vai lá, 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 vai lá. Não, não, aqui tem minhas roupas, ó, meu Deus do s... Oi, ó. A frita não tem... Ei, meu filho do prédio dele. Rapaz, o Pedro tá ligado, mano, tá ligado com o PT é nó. Se quiser levar, pode levar, meu parceiro. Não, tá ligado, mano. Pois beleza, então vai lá na frita, vai. Tá ligado, ó. Tamo junto. É, agora, ó, meu Deus do s... Vocês comprarem outro, rapaz. Comprar com o quê? Só calma aí, calma aí, que eu vou fazer o meu... Ei, cá, vai, vem cá. Que é, mano? Begou você lá das mulher aí que entra na penha nesse tanto. Na hora, mano. Tá ligado, mano. Parceiro é parceiro. E como é que fala quando faz uma coisa errada? Desculpa aí. Então suma daqui enquanto eu tô lhe vendo. Tô sumindo, mano. Nunca mais faça isso. Tá bom. Vai-se embora. Não se tu sai daqui de três sapatos. Não, quer dizer... Obrigado, obrigado. Tá valendo. Menino, você é o cara. Tá valendo. Tá valendo. Eita, menino. Eu sou boa. Vai fechar por uns 5 mil? Fecha. Vai fechar. A coisa vai ficar dentro e feita aqui. Só dois fez, porque um é de agrado. Tem um cafezinho aí? Prema. Eu vou ligar. Tá tudo vinho, mano. Tô certinho. Fecha tudo vinho, mano. As bichas ficaram tudo com medo de se tremer. Foi, mano. Ficou tão com medo que fecharam o orçamento comigo. Pois é, mano. E teus filhos também eu te dou, viu? Amanhã, mano. Eu dei uma de valente. As bichas ficavam tudo valorizando. Ei, pedreiro valente. Achando que eu era valente. Foi, mano. Foi, ó. Valeu. Valeu, mano. Eu te dou os filhos. Tá ligado, ó. Vai lá. Falou, mano. Essa carnicia pensa que eu vou estar dando 500 contra ele. Só porque ele fez aquela palhaçada lá. Tu vai ganhar 500. Vai trabalhar. Cai, seu furo. Olha, amor. Quem vem ali? Ô, meu amigo. Tudo bem? Casei, meu amor, com essa princesa aqui. Estou muito feliz com ela. Com essa daí? Essa daqui. Agora, teu coto não tá nem passando nas portas. Tanta gaia, né? Que gaia é o quê? Você é gozer da minha mulher? Gaia aí é mato, viu? Não sei, meu filho. Coitado. Você me conhece? Por isso que eu casei essa aqui. Não trai, não faz nada. Porque é fio. Gosta aí? Quer dizer que essa mulher é tua que tu casou? Oxe, casé. Ela é fio. Ah, pois eu lhe digo pra você. Eu sou o mais taco a minha. Ela é rando ponta do que tá com a sua, fiel. Mas primeiro eu passo na porta sossegado. Não tenho medo de deixar ela sair em casa, rapaz. Eu sou o mais que minha princesa aqui. Ela é rando ponta todo dia. Mas eu sou feliz. Agora eu sou sua aí. Ela tá grávida. Olha, bichão aqui, ó. E tu é o pai, com certeza, né? Dois ou três aqui no máximo. Aí a senhora ama ele? Eu amo. Olha, uma bichinha fofa. E ainda é suspeita. Pode estar parecendo que engoliu pra um dileto. Olha, essa aqui eu conheci na Bahia. Essa aqui, ó. Sim, na Bahia. Conheci na Bahia. Mas pô, meu patrão. Continue com sua mulher fiel. Que eu fico com a minha gareira. Que eu sou mais a minha gareira do que a sua, fiel. Até mais. Daqui um dia você não passa na porta, não, viu? Sou mais que a sua. Zéu. Não dá. Tá virando os outros. Tá vendo aí, amor? Que bicha ré. É mesmo? O bichão lá gaga no rapaz lá. E disse que nós aqui somos bestas. Vamos comer um pãozinho ali que ele está precisando de engordar um pouquinho. Por favor.